Amigos do Portal JC 24 Horas, nós estamos aqui na Avenida Freio Antônio Curso, onde foi registrado um acidente. Olha só, você pode ver aqui essa moto, o piloto vinha na contramão e chocou-se com esse outro veículo. Nesse momento o trânsito, eu não digo congestionado, mas está representando um certo perigo, por conta dos outros veículos que estão vindo e os dois veículos que estão aqui no local. A Dona Elisete, uma das pessoas que está aqui presente, vai nos falar como foi que isso aconteceu. Boa noite Dona Elisete, que informação a senhora tem sobre esse acidente? Boa noite, é porque é o seguinte, essa pista foi interditada, a pista que vem de lá no sentido do cais para a ponte, foi interditada para colocar os brinquedos das crianças. E o carro ia normal, na mão, e vinha uma moto na contramão, porque a via dele estava interditada. Aí o carro e a moto se chocaram. Com relação aos condutores, do carro e da moto, a senhora tem informação ou não? Não, não tenho muita informação. Mas foi alguém para o hospital? O rapaz, o rapaz da moto foi para o hospital, e o outro também foi para casa, muito nervoso, porque aconteceu o acidente, ele ficou muito nervoso também, foi para casa e eu como parente vim aqui para retirar o veículo. Foi necessário acionar o SAMU ou não? Não, foi não, foi necessário não. Porque então não foi nada, quer dizer, em relação às vítimas, nada de telegrave, né? Ah, o SAMU veio, o SAMU veio para levar o rapaz da moto. O senhor está aqui na hora, como não? Não, não, depois eu enxerguei, depois eu enxerguei. Quem estava era o pessoal dos brinquedos aí. Está com o nome do senhor? Francisco. Quem estava era o pessoal dos brinquedos aí. Você precisa que eu tenha alguma informação aí? Eu cheguei na hora, sim. Boa, né? O que o senhor tem de informação aí para a gente? O rapaz é o seguinte, o rapaz me falou aqui que se não fosse o rapaz da moto, ia acontecer uma trajeira pior, né? É isso aí. E o cara ia botar por cima de um brinquedo. Mas graças a Deus que não aconteceu, né? Está certo. Você pedia a Deus que não aconteceu. Só a gente traquei os carros passando, os dois veículos ainda estão no local, certo? Olha aí, na contramão, todos na contramão. Está aqui, né? O pessoal veio na contramão exatamente por fato de estar interditado essa outra via aqui. Sem falar, JC, o risco que essas crianças estão correndo aqui com esses brinquedos aqui na pista contrária. Certo, certo. Na via, ó. Você pode filmar ali, ó, o pessoal recolhendo os brinquedos interditados lá. Uma das reclamações das pessoas é exatamente essa. Pelo fato da interdição, entendeu? Aí os veículos que é para vir na via contrária, está vindo na mesma via de quem vai. Isso, ficando só uma via utilizada, né? Só uma via utilizada. Então está aí, o JC, esse acidente... Graças a Deus a vítima não foi nada de grave, graças a Deus, né? Por pouco não aconteceu nada de grave. Mas está aí o registro do portal JC 24 horas desse acidente e que tomara que nessa situação que está aqui não aconteça outro, né? Como é que você é o lugar do atalho de providência? Inclusive, uma parte da polícia vai conversar com o secretário responsável por isso aqui para acabar com essa interdição aqui dessa via. Certo. É uma via de muito movimento aqui, principalmente à noite. Com certeza. Então está aí, pessoal, só para finalizar bem aqui rapidinho, só para ver os dois veículos aqui. E aí, peraí, é uma moto Honda de placa NIU 4790. E o outro veículo é esse Classic de placa NHY 7321. Então está aí o registro do portal JC 24 horas nessa noite de sábado aqui na cidade de Florianópolis.